Se você mora em Roraima e me disser que ainda não decidiu Em quem votar nessa eleição Eu fiz especialmente pra você essa canção Vou te mostrar algumas verdades Com aquele lá chove na maternidade E na educação faz a comparação De um lado tudo é top, de outro é só degradação Com os servidores também é muito diferente Todo mundo fica preso na corrente E na internet ele pinta de machão Mas na hora do debate foge da população Mas se você chegou até aqui E ainda sente que é difícil decidir Não precisa mais de comparação Tereza é a solução Aperte o 15 da Tereza e vote com o coração